Claro que você tá fazendo pra assistir comigo essa história. A polícia concluiu o inquérito da chacina da creche de saudades em Santa Catarina. Sabe que o rapaz invadiu com uma katana, que é uma espécie de espada com faca? Aqui, aí está a imagem, ó. Essa. Atenção pras informações que chegam agora, pra você que assiste o Balanço Geral. Segundo a polícia, o crime estava sendo planejado desde o ano passado. E sabe qual que era a intenção inicial de Fabiano Kipermai? Fabiano queria atacar jovens que estudaram com ele. Mas esse plano não foi adiante. Aqui, o momento que ele sai do hospital, é colocado na viatura e é levado para o presídio. Ele já está preso. Ele preferiu escolher crianças pequenas porque são indefesas e não ofereceriam risco a ele. É um covarde. O autor do crime foi indiciado por cinco homicídios triplamente qualificados e uma tentativa de homicídio. Ele planeja esse ataque desde o ano passado. Fabiano Kipermai encomenda essa katana que chega à casa dele. Os pais ficaram sabendo que ele comprou a katana, mas não imaginavam que o filho ia cometer um crime como ele fez. Outra informação que nos chega, ele organiza esse ataque, pensa em atacar um local para atingir pessoas jovens que estudaram com ele, mas ele tem medo pela questão física. Então, ele vai, escolhe cinco dias antes do ataque, ele escolhe aquela creche em saudades que atende bebês. A partir de seis meses, mata três crianças e duas funcionárias da creche. Uma outra criança foi internada, mas sobreviveu. Então, você vai ter, a partir de agora, as informações oficiais, inclusive o que a polícia encontrou no computador dele. A reportagem vai revelar. E eu já vou adiantar para você. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e eu faço isso sempre isso. Eu não posso chegar aqui com achismos. Eu tenho que chegar aqui com informação. Opinião é uma coisa, informação é outra. Muita gente falou assim, ah, deve ser relacionado a jogo. Vamos ver a reportagem e eu já vou falar sobre isso. Vamos lá. Para o delegado responsável pelo caso, o autor dos crimes agiu sozinho e estava ciente do que queria fazer. Ele agiu com crueldade, ele agiu com frieza e ele agiu com covardia. Isso é importante ficar destacado. Ainda segundo a polícia, o crime estava sendo planejado desde o ano passado. O delegado relatou como foi o dia do jovem de 18 anos, antes de cometer o ataque na escola. Naquela manhã ele foi trabalhar normalmente. Então, ele foi trabalhar, saiu no intervalo do autor, né? Foi trabalhar, saiu no intervalo dele. Foi para casa, fez alguma coisinha em casa e foi até a creche depois. Por volta de 9h50 ele chegou na creche. Segundo ponto importante que a gente apurou. Ele queria matar o máximo possível de pessoas. Ele agiu com esse objetivo e ele estava com pressa. A faca usada no ataque foi comprada pela internet e custou 400 reais. A arma chegou cinco dias antes do crime na casa do autor. E só depois ele escolheu o local da chacina. Ele não tinha um ódio contra um grupo específico, sabe? Contra alguém especificamente. Ele criou esse ódio generalizado. E a intenção dele, num primeiro momento, quando ele começou a querer executar todos esses pensamentos, exteriorizar tudo isso, foi contra pessoas que tinham certo convívio com ele, certo? Na escola e tal. Esse era o objetivo principal dele no início. Ele tentou adquirir arma de fogo de várias formas, em várias oportunidades e não conseguiu. Como ele não conseguiu, ele achou que ele não daria conta de enfrentar esses rapazes ali com arma branca. Quanto ao conteúdo encontrado no computador do jovem, a polícia localizou fotos e vídeos com temas de violência. A investigação contou com o apoio de várias forças de segurança, inclusive com o auxílio da Embaixada Americana em Brasília. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil aqui de Santa Catarina, ações semelhantes estavam previstas para acontecer em quatro estados aqui do país. Todas elas já estão sendo investigadas pela polícia. E com essas identificações, nós repassamos para os respectivos estados da federação, para que as providências de caráter legal fossem adotadas. O autor do crime foi indiciado por cinco homicídios triplamente qualificados e uma tentativa de homicídio. O jovem segue preso preventivamente. Agora, o inquérito segue para o Ministério Público. Covarde, canalha, vagabundo. Olha, eu queria... Matando crianças, bebês que estavam dentro de berços, indefesos. E eu queria fazer um comentário aqui, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Já saiu em vários lugares na hora. Ah, ele deve ter alguma ligação com jogos, com games. Não é porque eu estou defendendo games, não. Não é isso. Mas a gente só tem que falar o que a gente tem é a informação oficial, correta. Num caso como esse, você tem que ir no que é certo. Encontrar o conteúdo violento no computador dele, mas não tem relação com os jogos. Porque senão, todo mundo que joga agora fala assim, ah, então, é tudo criminoso. Não é assim, gente. Nesse caso, que esse moleque tem um desvio, claro que tem. Mas ele não rasga a nota de 200. Tem que ser preso. Ficar 200 anos preso, 300 anos, jogar a chave fora. Ele tem que pagar tudo o que ele tem para pagar aqui e depois ele vai pagar lá embaixo. Que isso vai arder no inferno. Lombardi, fala sobre o assunto que eu já tenho chamado ao vivo na sequência. E, olha, essas revelações foram, para mim, muita novidade. Que ele queria comprar uma arma de fogo para enfrentar os colegas na escola, que são mais fortes do que ele. Aí ele não conseguiu uma arma de fogo, conseguiu essa faca, essa meia espada, para atacar crianças que são indefesas e que não iam enfrentá-lo. E uma outra coisa interessante nessa história que eu vi agora, acabei de ver, é que tem outros quatro garotos que estão sendo investigados, que eles faziam contato pela internet para exatamente praticar crimes idênticos, né, Gotino? É sério isso, hein? É um absurdo. Agora, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Não me vem com esse papinho, você em casa, você está assistindo, vai falar, ah, Gotino, ele era vítima de bullying. Não me vem com esse papo. Você sofreu bullying, Marquinhos, na escola? Muito. Catarino? Na minha época eu não era bullying, era zoeira mesmo. Eu tinha um problema respiratório, que o meu apelido na rua era canseira. Eu jogava dois minutos de bola e tinha que sair. Olha o apelido que os caras me colocavam. Eu passava e os caras... Fazia assim. Eu não saí. Então, as pessoas sofrem, as pessoas... Todo mundo sofreu uma zoada na escola, tomou uma zoada, entendeu? Agora, não pode esconder o que ele fez. É maior do que qualquer tipo de sofrimento que ele tenha passado. Uma coisa é ele ter um trauma de infância, outra coisa é ele sair matando pessoas. Que ele pague pelo que ele fez.